A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não aprendo nada… Dedicendo que vai ficar com a pessoa que vai não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não vou ficar com 80 anos! Eu não consigo ficar com água. Vai ficar com a pessoa que vai ficar com água. Eu não vou ficar com cávamos. Fé de ver, vai ela. Não sou qualquer um barulho. O Florio... Mami... O Télenai é caca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.